Há bilhões de anos, em um vazio absoluto e silencioso, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Em uma fração de segundo, tudo o que conhecemos, e o que ainda está por descobrir, surgiu em um único ponto. Esse foi o começo de tudo, e o início do universo. O Big Bang. Uma explosão de energia inimaginável deu origem ao espaço, ao tempo e às leis que regem tudo ao nosso redor. Nesse instante, a matéria e a energia, até então condensadas em um ponto infinitamente pequeno, começaram a se expandir, dando forma ao cosmos. Nos primeiros segundos, o caos reinava. O universo era uma mistura fervilhante de partículas elementares. Mas, com o passar do tempo, a dança cósmica começou a tomar forma. Prótons e neutros se uniram, dando origem aos primeiros átomos, no alicerce de toda a matéria. As primeiras estrelas nasceram, e com elas, um novo espetáculo. Em seu núcleo, elas forjaram os elementos fundamentais que, um dia, formariam planetas, e a vida. De suas mortes, em explosões de supernovas, o universo se enriqueceu com os blocos de construção para tudo o que conhecemos hoje. E então, após bilhões de anos, em uma galáxia distante, um pequeno ponto azul surgiu, na Terra. Um planeta único, onde a vida, em toda sua complexidade, começaria a florescer. E nós, os seres humanos, somos uma pequena parte dessa incrível jornada cósmica. Desde o momento do Big Bang até agora, somos poeira estelar, o resultado de uma história de bilhões de anos. Cada átomo em nossos corpos já fez parte de estrelas que se extinguiram. Somos o universo se entendendo, explorando, descobrindo seu próprio passado. O começo foi só o primeiro capítulo. O que vem a seguir, é um mistério aguardando ser desvendado.